E aí, minha gente, tudo certo? Bom, estamos voltando para a terceira e última parte, se tudo der certo, desse vídeo. Na verdade, vai dar tudo certo, é a terceira e última mesmo, mas é que eu me empolguei porque eu vi uma possibilidade de desenvolver uma chave alta de amarelo aqui que precisaria de mais tempo. E como o desenho ficou cheio de detalhes, já eu já preparei, está vendo a base da luz, naquele outro vídeo ia dar, então ficou o vídeo do transparente, agora esse vídeo fica da etapa final, que é o opaco, ficou até bem didático. Não é sempre que eu decido, como eu falei, colocar tanta informação ou trabalhar tão sutil, mas dessa vez eu gostei, talvez pela temática mesmo. Então vamos lá, para poder acabar logo. O que eu vou fazer, vou dizer antes, eu vou pegar com amarelo e branco agora, às vezes um pouquinho do preto junto, e eu vou desenvolver a luz opaca aqui, aqui no meio tom, no casaco dele, nessa área. Então vocês reparem, eu tento deixar, mostrar aqui também do lado, está vendo a paleta onde eu misturo? Vão olhando aqui o jeito que eu faço as misturas, porque isso aí também é bem importante. Então vamos nessa. De novo, só para questões aí também de crédito, eu estou usando de referência uma escultura do Nosferato, do artista Peter Gabriel Murphy. Se procurar no Google, escultura Nosferato, sculpture, lá, colocar em inglês, eu acho que já chega rápido, escultura super bonita, bem realista, e eu gosto bastante de trabalhar com escultura, com esculturas como referência. Tanto mais poligonais, esculturas às vezes modeladas em 3D também. E eu vou falar mais para frente, deixa eu ver esse tom aqui. Legal, cheguei num tom médio, que ele faz, vamos ver se é o meu primeiro opaco. Eu busco, nesse primeiro tom de opaco, iniciar com o tom próximo, que já está por ali, para a partir disso fazer uma escada, e continuar subindo o valor tonal. Bom, então agora eu não vou, eu vou seguir colocando esse tom aonde for possível, e como eu costumo dizer, às vezes mapeando a área de valor tonal mais alta, por isso, de chave mais alta, para fazer a extensão da camada opaca. Por isso que é bom escurecer bastante, no início, porque o tom escuro me dá uma boa base para desenvolver essa etapa. Mesmo o nariz dele aqui, eu já marquei uma luz, mas essa luz era uma marcação mesmo, eu vou fazer ela melhor com opaco. Então agora eu vou descer um pouquinho o tom, e vou trazer um pouco mais do amarelo para a composição. Então também, ó, uso o pincel seco, às vezes, bem levinho, tá vendo? Eu vi como ganhou um brilho, mas não é um brilho muito aceso nas áreas de sombra. Então, até costumo dizer, podem aí anotar isso aí, ou tentar se lembrar pelo menos, que precisa parecer que você passou um pouco do ponto, quando você está escurecendo. que é para te dar uma boa base, para que você trabalhe com os opacos, sem precisar ficar sofrendo demais. Sabe por quê? Se está muito claro o fundo, fica mais sofrido fazer essa etapa. Acho que aqui serve até um pouco para a área da sombra. Eu não quero avançar muito com opaco na sombra, é meio perigoso. Então é melhor pôr um pouquinho do preto, porque o opaco da sombra, se você entrar com muito branco na sombra, ela pode ficar clara demais, clara demais, e perde o contraste, e daí você sai prejudicado. Então, ó, sutil, na orelha é legal, né? Porque a orelha dele é uma marca registrada, então é melhor estar mais gordinha aqui no meio da sombra. Aqui talvez, para valorizar o preto do olho. Aqui também, ó. Nossa, minha gata acabou de pular aqui pela janela e passar no meio do tripé. Vocês não botam fé. Eu ia ter chacoalhado tudo se ela batesse, mas tudo bem, ela foi ninja. Ó, o opaco também me ajuda a corrigir a silhueta. Ó, esse voluminho que eu consigo dar aqui dentro da sombra. Então, na dúvida, passa um pouco do ponto na sombra mesmo. Depois, quando vier na primeira camada de opaco, já dá para trazer muito disso de volta, do que você talvez tenha achado que perdeu. Vou engrossar mais a orelha dele aqui, ó, na base dela. Vai dar um 3D mais legal. E de novo, vou construindo, principalmente onde é escuro, está escuro. E eu puder cavocar um pouquinho do opaco, eu vou cavocar, porque daí eu vou subir essa luz com amarelo e branco. A luz dele vai estar amarela e branca, que é até contraditório para um vampiro, mas tudo bem. Aqui. Eu acho que falei de não usar, mas vou até colocar um pouco, aproveitar. branco, preto e amarelo, eles formam um acinzentado que, às vezes, pode servir para algumas coisas. E eu acho que talvez para o casaco dele, ó, vamos ver. Seja legal ter um tom que diferencia da pele, né? Trazer um pouco do opaco para o casaco, pelo menos para a área da luz. Depois, ele volta para a transparência. Ó, tá vendo que a tinta é uma outra densidade, vocês têm que sentir isso aí na pele de vocês. Quando eu começo opaco, parece-se que eu tô passando... Manteiga. Sabe? Pegar uma manteiga, uma manteiga tipo aviação, você deixa ela fora da geladeira, ela fica cremosinha. E daí é essa textura aqui, ó. Quase. E quando eu tô trabalhando transparente, é um... líquido. É totalmente diferente. A sensação das duas tintas é totalmente diferente. O jeito que eu me comporto trabalhando com as duas é totalmente diferente. Isso aí tem que ficar bem evidente. Para vocês. Não tem que ter dúvida quanto a isso. Então aqui a ideia não é fazer todo o casaco dele. Não que eu não pudesse, mas daí eu ia demorar mais dois vídeos. Dá para ficar um vídeo inteiro só fazendo essa gola, por exemplo. Para dar uma textura de camurça, uma coisa assim. Sabe? Tudo dá para ficar infinito trabalhando. Acabar rápido é escolher as coisas certas, né? Por isso quando a gente empolga, gosta, a tendência é ficar mais tempo. Mas aqui a ideia não é essa. É a diferença, né? Você vê, ó. Quando eu ponho o opaco, a informação no tom opaco, eu sinto de forma diferente. O material, a textura. Não sei explicar muito melhor do que isso. Mas quando é transparente dá uma sensação, quando é opaco dá outra. Então, se vai ser opaco ou transparente, são vocês que escolhem, no final das contas. Na maior parte do tempo. Escolham. Escolha e casa com a sua escolha. Assume. Ó, aqui eu vou escurecer, eu acho. Criar um degrauzinho. Mas é um primeiro passo. Vamos agora avançar. Avançar para o amarelo. Gatinho está rodeando aqui. Gatinho, eu não posso pedir atenção agora. Se quiser, pula na cama aí, depois a gente conversa. Bom, subi o amarelo com o branco. Está vendo? Não tem água, praticamente. Tem um pouquinho de preto no pincel, mas como não vai afetar tanto o matiz aí, está tudo esverdeado, né? Vamos ver. O que ele dá? Legal. Bom, continuando, né? As teorias aí, então, a respeito de cor, enquanto eu vou pintando e falando, né? Fica mais divertido também. Então, para tentar explicar um pouco melhor o motivo dos vídeos, inclusive, conversando com um aluno esses dias, um ex-aluno, né? Meu amigo lá, o Rafael, foi ficando mais claro isso. O que eu estou querendo fazer aqui é passar um circuito de estudos, que é o circuito de estudos que eu uso para melhorar na minha pintura. Então, vocês reparem que eu comecei fazendo só o valor tonal, os primeiros vídeos aí de tutoriais mesmo, só o valor tonal, com branco e preto, transparente e opaco, primeiro conceito apresentado, claro e escuro. Depois, falei do desenho com o pincel, que é uma coisa que eu tento também pregar junto aí com a pintura, que é desenhar já direto com a tinta, pelo menos quando for de observação. E daí eu apresentei o triângulo de Goethe, que é por onde eu me oriento para compor minhas paletas de cor, e o conceito de que eu acho importante fazer estudos individuais das cores. Uma por vez, duas, três, até uma hora você sabe o que cada cor quer dizer para você, e daí possivelmente quando você entende o que a cor diz para você, você entende o que ela diz para os outros até uma certa parte. E daí eu escolho por isso, escolho por conta dessas experiências, às vezes me pergunto como é que eu faço minha paleta, e é isso. Eu já tive determinadas experiências com a tinta, e isso faz com que eu sinta que eu meio que conheço já assim. Eu sei, pelo menos para mim, fica nítido quando eu quero usar uma cor e outra. E daí eu não tento explicar muito em palavras, porque às vezes você mata. A cor ela já fala por si só, então você usa a cor e ela já tinha... O fato de você ter escolhido aquela cor já tinha que ser o suficiente para justificar o motivo dela estar lá. Não precisa de um discurso. Não sei se às vezes eu fico sendo abstrato demais, mas a cor também impede, né, para que a conversa seja um pouco abstrata. Mas eu acho que vai ficar claro conforme eu avanço com os vídeos. quando eu tiver avançado para as paletas de análogas, principalmente, eu acho que vai ficar mais claro isso que eu quero dizer. De que individualmente as cores têm um peso diferente, aos pares elas têm outro e a gente tem que na verdade se apropriar de todas as paletas possíveis. Você treina umas vezes e daí você usa. Seja monocromático, seja análoga, seja valor tonal. Amarelo está começando a aparecer. Vou aproveitar para subir mais ainda o valor tonal com branco aqui. Bem opaco. Quando eu uso água nessa etapa, é só para a tinta ficar um pouquinho mais mole se ela estiver muito seca, muito difícil de conduzir pelo papel. Às vezes você tenta conduzir a mancha e ela não vai. Se recusa. Daí um pouquinho de água ajuda. Muita água dá transparência. Dá transparência para o opaco quase nunca é bem-vindo. Não gosto de dizer nunca. Nunca é muito forte essa palavra. na referência que eu fiz do Buda, de amarelo com branco, a última antes dessa. Eu tive que usar o branco do papel porque eu só tinha amarelo para contrastar. E realmente o amarelo não dava. Amarelo com... Quer dizer, eu precisava do branco do papel para fazer o último tom. Aqui, como eu tenho os escuros, a chave mais baixa do preto com o amarelo, o meu branco do guache já vai ser o suficiente para fazer o contraste final. isso é bem... Demorou para eu entender isso quando eu comecei isso da pintura, essa questão de... da... de que o contraste dos tons, o claro, o escuro, ele depende um pouco do que está em volta. Depende totalmente, na verdade, do tom que está em volta. então é sempre um jogo... Não é sozinho que você determina. É por isso que acho que às vezes eu falo bastante de chave, porque pensar na chave de valor tonal já é um grupo de tons. Está vendo que agora ele está começando a sair do 2D conforme eu consiga impor a luz e sombra? a linha vai ficando menos fundamental para você compreender a forma. E daí o seu cérebro começa a perceber isso como tridimensional e não bidimensional. Pelo menos é assim que eu vejo. Eu entendi, né? O que é isso? Não tem nada que me obrigue a ter avançado para essa etapa. Eu gostava do começo, mas uma coisa é uma linguagem da linha bidimensional e outra coisa é a linguagem da pintura. Eu me propus a trabalhar a linguagem da pintura, então eu precisava deixar a linha para trás e começar a subir com as massas de cor. Limpar aqui, acho que ainda dá tempo de fazer um frotezinho aqui. E eu tenho que tomar cuidado, uma coisa que o pessoal que está começando às vezes não saca falar disso agora melhor, é a luz só tem, só fica legal mesmo se você colocar uma hierarquia nela. então cuidado para não iluminar tudo igual. Eu vou focar agora num ponto. Certo? Quem está começando muitas vezes empolga tanto que põe luz em tudo. Daí põe luz em tudo e a luz não fica em lugar nenhum direito. Então agora eu vou tomar cuidado para ir só amarelo e branco mesmo, imaculado, mistura. e vou para a luz principal bem denso. Torcendo para que seja o suficiente. aqui, ó. Eu ainda tenho branco puro, né? Mas esse aqui já é bem próximo, assim. para fazer os frotis, pelo menos é o último tom, porque o branco puro nunca é legal de fazer frotir com ele. Fica meio acinzentado, esquisito. Frotir com o amarelinho aqui fica melhor. Eu até brinco às vezes, ó. Vê se vocês conseguem pegar aí, ó. Daí dá para ver. Eu falo que é a... Tenho tido muito aluno tatuador, né? Tem muito tatuador que vai fazer aula de pintura. Os caras pegam a manha da técnica mó rápida. E daí, às vezes, para explicar, eu vou criando umas analogias. E a analogia da tatuagem que eu criei é assim. Se você simular a maquininha, coloca e vai fazendo tipo um mini pontilhismo. Você faz uma marquinha, sabe? Ao invés de puxar o pincel, vai fazendo como se sua mão fosse uma máquina da tatua. Vai dando os pontinhos aqui, ó. Você consegue criar uma mancha interessante. É fácil de... Na verdade, é fácil de colocar ela no papel. Às vezes, mais do que a pincelada crua. Sempre tento fazer umas graças na aula e comparar com outras áreas. E... É que funciona, viu? As certas coisas são universais mesmo, né? Então... É... Beleza, tô chegando lá, galera. Acho que eu podia vir um pouco preto puro no fundo aqui, principalmente, e acabar os highlights dele, talvez um pouco no casaco. Né? Tô fazendo mais de boa aqui também, mais tranquilão. Aqui, ó. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Beleza Acho que agora eu consigo Finalizar A luz Pra depois Eu vou passar um opaco ainda aqui Pra fechar um pouco no pincel seco Mas vou trabalhar a luz principal agora aqui O máximo que eu conseguir acender E essa beiradinha enquanto seca o ombro E daí tá meio pronto Como eu falei Precisa decidir uma hora acabar Porque não acaba por acabar o trabalho Pelo menos depois você tem um tanto de técnica Dá pra ir até estragar Geralmente Se você vai infinito A chance é que uma hora Vai começar a ficar pior do que tava Em algum momento E Acho que o saber parar também requer uma Uma maturidade Deu pra ver? Coloca a mão na parte úmida Se você colocou Já limpa na hora Percebeu? Porque se você continua Você carimba Pela pintura Muito louco, né? Pintar Na tinta Mesmo que você seja Uma pessoa Um artista Um artista de pintura digital Você não precisa começar a pintar na tinta Pra nunca mais pintar no digital Não é melhor Ou pior Mas te proporciona Uma experiência Marcante Depois Se você é um artista digital Você pinta um pouco na tinta Você volta pro digital Você tem umas coisas novas Pra mostrar Acho que é isso que vale Da experiência No fim das contas Então Tô marcando Tentando colocar Tipo um branco puro Numos pontos Tentando acender uma luz O olho Lembra disso É uma Superfície Úmida O olho é lubrificado A gente fica piscando o tempo todo Que ele não fique seco Então Ele reflete luz Como uma superfície úmida Isso quer dizer Que os highlights Deles são diferentes Quero escurecer A pupila dele O olho Eu não gosto de trabalhar muito Eu adoro Quando fica Meio simples Quase abstrato E expressivo A busca É pela simplicidade Quando vou fazer o olho Eu vou fazer o olho Eu vou fazer o olho Eu vou fazer o olho Aqui do lado Depois eu vejo no vídeo Tá rolando O reparo O reparo da cerca Então vocês estão ouvindo Umas ferramentas Batendo aí O meu O querido Seu Elias Tá trabalhando lá Como aqui não vai Como eu falei Não vai editar nem nada Vai com Com o que tem de barulho em volta Ó Tô dando aquele último retoque No olho O olho é a janela da alma E quem não quer Um convite Pra alma do Nosferato Deve ser uma alma linda De contemplar mesmo Vou aproveitar Eu tô com o pincel fino Voltar com algumas Informações De Aqui na roupa dele Um pouquinho Não gastar muito aqui Porque Não é porque Não mereça O esforço Mas é que se Valoriza muito Uma área Você tira a atenção Da outra E esse casaco Não pode Disputar Em atenção Como personagem Certo? Isso aí Já deu uma trabalhada no casaco Vou voltar então pra pele Aproveitar aquele branco Com o amarelo Que estão aqui É Praticamente branco Como eu falei Tingir ele um pouquinho De amarelo Vamos ver Também Técnica do tatuador Que eu falei Põe O pincel E dá uma pontilhadinha Assim Você vai ver Que ele deixa Um rastro De tinta Mas ele não dá Gesto Então não dá Pra usar o tempo Todo isso aí Fica feio também Tudo Não existe Coisa Truque Mágico Tudo que dá Um efeito Pode também É que dá Um efeito legal Pode também Ficar Zoado Se você usar Em excesso O charme Tá em saber Utilizar Na medida Certa Esses recursos Esse é o maior desafio Acho que tá indo Né galera Vou colocar um pouquinho Dessa chave mais alta Também No cinza Do casaco Pra luz Não ficar só Batendo nele Trabalhar um pouco Do volume Também O casaco Acho que mais ainda Eu posso usar O pontilhisminho Como ele é Meio veludão A luz Não precisa Ficar um recorte Muito Muito Preciso Então Posso fazer Tipo uma linha Com pontilhismo Sei lá Pra que a silhueta Fique Fique comidinha Assim Como eu falei Nenhum desses efeitos É bonito demais Se você usar Ele muito Mas se você Souber com parcimônia Ali Colocar nos lugares Certos Daí vira Seu aliado Uma pontinha Aqui Assim Um pouquinho Marcado demais Acho que eu posso Voltar com Pincel chato Também Ficar fazendo tudo isso Com pincel fino Não ajuda Tanto Vou usar um frote de dedo Aí Pra Integrar melhor A mancha E eu acho Que é isso Minha gente É Vou tirar A fita crepe Também Que também É legal De mostrar Nesse momento Lembrando Pra quem Pinta e põe A fita crepe Tirar pra fora Puxando pra fora Nunca pra dentro Da área da pintura E agora Aguardem Que em breve Eu posto Mais coisas Falando Da mistura Das cores Eu quero Caminhar também Para as cores Análogas Que vai ser bacana Colocar mais perto Pra vocês verem Um pouquinho Detalhe Então é isso Minha gente Foi um trabalho Um pouquinho Mais elaborado Mas foi bem bacana De fazer Primeira vez Que faço em três partes Provavelmente Outros vídeos Mais complexos Vou fazer dessa forma Também Valeu aí Pra quem Acompanhou Até o fim Fica um grande abraço E até a próxima Tchau